Olá, meus bebês, tudo bom com vocês? E você que é novo neste canal, o Caio aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Se inscreve, curte, comenta e compartilha, me segue lá no Instagram que vai se estar passando bem aqui. E vamos logo mais nesse vídeo. Gente, no vídeo de hoje eu vim ensinar aqui vocês a fazer um pré-shampoo, mais conhecido como pré-poo. Ou os dois, né? No caso, gente, eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Porque eu não achei outro lugar pra colocar, então comprei um negocinho desse e falei, por que não, né? Aí coloquei aqui. Tá parecendo mais, é, mostarda, não tá? Mas não é, gente. E vamos logo começar o vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentáriozinho. Até daqui a pouco, daqui a pouco a gente se vê. Vocês vão precisar de um creme ou de uma máscara. Eu utilizei essa daí, manteiga de karité da Scala. E vocês vão precisar de um recipiente pra colocar. Eu não achei nenhum, então coloquei nesse daí mesmo. Aí eu enchi, quase que enchi ele, né? Deixei espaço pras outras coisas. Adicionei três colheres de mel, gente, como estou fazendo aí no vídeo. Não se importem, tá? Meu mel tá meio grosso. E duas colherzinhas de azeite, tá? E também duas colherzinhas de soro fisiológico. E aí você tampa e balança até misturar. E tá prontinho. Agora vamos pra aplicação. Vocês vão umedecer bastante o cabelo. Não precisa tá pingando, tá, gente? E vai colocar a nossa misturinha aí na mão. E passando do comprimento até as pontas. Lembrando, gente, de sempre tá massageando, tá? Porque vai ser maravilhoso você massagear. Quanto mais você massagear, mais vai entrar no seu fio. Na hora da aplicação do shampoo, você vai passar só na raiz, tá, gente? Não esquece. Só no couro cabeludo shampoo. Com bastante cuidado, tá? Pra não levar pro seu comprimento. E também, se chegar a cair no comprimento, vai estar protegido, né? Pela nossa misturinha. E aí você massageia bastante, né? Pra limpar direito o couro cabeludo. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês. O vídeo do pré-shampoo vai ter um pouquinho ruim. Porque eu não tava num dia muito bom, tá? Então, foi um pouco difícil de fazer. Agora, gente, é só ir pra debaixo do chuveiro, tirar todo o produto do cabelo e finalizar normalmente, tá? Agora, vocês devem estar se perguntando, Carol, pra que que serve o pré-shampoo? Gente, o pré-shampoo é um produto que tem a função de preparar os fios. E protegê-los da ação de alguns tipos de shampoos. O pré-shampoo age na fibra capilar, impedindo que as substâncias nocivas do shampoo penetrem as cutículas. Sem interferir a higienização dos fios. Ou seja, sabe quando você acaba de lavar o cabelo com shampoo e percebe que o seu cabelo tá todo ressecado, as pontas, todo quebrado? Pois então, isso acontece porque você não preparou o fio pra que quando o shampoo caísse e passasse por ele, ele não ressecasse, não causasse dano. Daí, quando a gente prepara o cabelo pra receber o shampoo, ele não causa tantos danos no comprimento e nem nas pontas. E aí, fica desse jeito que eu mostrei pra vocês. Lindo, maravilhoso, saudável. E é isso, gente. Eu espero que vocês usem em casa, que vocês testem, tá bom? E me conta o resultado. Bom, gente, já que, né, aqui a gente colocou vários e vários ingredientes aí pra saúdezinha do nosso cabelito, né, maravilhoso, eu indico, tá, pra tipo uma forma de reconstrução. Quando seu cabelo tiver sem vida, sem brilho, quebrado, entendeu? Porque ele vai dar um engrossado no seu fio, tá. E, ao longo do vídeo, eu disse, acho que tudo que ele faz, que ele proporciona e que compensa muito, gente. Na verdade, quando eu descobri essa fórmula, entre astros, né, de fazer o pré-shampoo, o pré-poo, na verdade eu não fazia com esses ingredientes naturais e tal. Eu só utilizava o creme, né, pra fazer ali aquele método próprio de pré-shampoo. Mas, eu não tinha feito ainda. E aí eu fiz hoje a primeira vez e falei, vamos testar. Aí testei, gente. E esse é o resultado. E assim, como eu amei o resultado, eu falei, por que não trazer um vídeo? Ensinando a fazer também. Porque quando a gente sabe, a gente tem que passar bastante informação, né, gente? E é isso. Foi a primeira vez que eu fiz. Meu cabelo. Sei lá. Ficou maravilhoso. Vocês sabem, né? Só um pouquinho tímida. E daí, gente, resolvi passar informação pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, se inscreve no canal. Não se importa, tá, gente? Porque eu sou desse jeito mesmo. Eu não sei fazer as coisas assim, igual robô. Ai, gente, que assim, assim, assado. Vai ser do meu jeito, gente. Porque eu não sei ser de outro jeito. Eu sei ser. Eu só sei ser. Tô nem sabendo usar o português desse jeito. Meia louca, brinca com tudo. Então, acostume-se, tá bom? Se você gostou, deixa o seu lado. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Tá? Pra ajudar seus amigos, seus amigas encacheadas. Ou não, né? Também, a descobrir esse novo método maravilhoso que deixa seu cabelo assim. Então, compartilha. É isso, gente. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.